Sejam amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o próximo lançamento da editora Comic Zone Na minha opinião, o lançamento mais importante de 2023, viu? E não tô falando só entre os lançamentos da Comic Zone, não No geral, o lançamento mais importante de 2023 Afinal de contas, nós estamos falando aqui de sequelas de Lourenço Mutarelli, meus amigos Lourenço Mutarelli, que é o quadrinista mais influente, mais versátil do Brasil, tá certo? Essa é a minha opinião, acredito que a de vocês também Lourenço Mutarelli é sensacional e com sequelas, tudo, absolutamente tudo do Lourenço Mutarelli Falando em quadrinhos e literatura também vai estar em catálogo, vai estar disponível Então imagine, meus amigos, que momento maravilhoso que você vive Que você vai ser capaz de ter acesso a absolutamente tudo que já foi publicado por esse cara Não somente os livros da nossa editora aqui, né? E eu tô falando do Capa Preta, que nós publicamos em 2019 Mundo Pet, que nós publicamos em 2020 Astronauta, né? 2021 Mas aí você tem o Diomedes, Caixa de Areia, foi reeditado pela Companhia das Letras faz pouco tempo Agora você vai ter os sequelas E você tem aí todos os outros livros, né? Jesus Kid, Cheiro do Ralo, O Nato e Morto, Nada Me Faltará O Grifo da Bidera, O Livro dos Mortos Enfim, tudo do Lourenço tá disponível pra você ler agora, nesse momento, meus amigos Então isso aí já seria, sabe? Motivo de celebração Mas o Sequelas, ele é especial Primeiro porque, quando ele foi publicado, lá em 1998, né? Essa edição aqui da Devi Esse quadrinho aqui, ele já comemorava 10 anos da carreira do Lourenço Mutarelli Que iniciou ali oficialmente em 1988 Isso aqui foi publicado em 98 Então agora, com a publicação do Sequelas em 2023 A gente tá comemorando 35 anos do início da carreira do Lourenço Então é claro que a gente tinha que fazer uma edição mais caprichada Uma edição com muitas coisas a mais Muita coisa inédita Então, ó, se você tem essa ediçãozinha aqui do Sequelas Já manda pra sua lareira Né? Já bota... Não, mentira Guarde, né? Se você for completista Se você quiser ter tudo do Lourenço Mas saiba que a nossa edição, ela tá muito melhor do que a da Devi Uma edição expandida, né? Em que a gente trabalhou de forma estreita com o Lourenço Até é bom falar sobre isso aqui, né? Quando a gente assinou com ele em 2019 pra publicar o Capa Preta Eu tinha a impressão de estar trabalhando Eu já falei isso algumas vezes, né? Com o pessoal mais próximo, assim Eu tinha a impressão de estar trabalhando com, sei lá O Alberto Brecht, sabe? Um autor que já não tá mais lá Ele simplesmente, Lourenço, deu a permissão pra que a gente publicasse aquilo Ainda tinha uma distância ali dos quadrinhos Era algo... Ele tinha uma relação, sei lá, traumática Ele não queria mais saber daquele... Dos quadrinhos ou daquele universo e tal E, né? Compreensível isso Ele foi muito maltratado durante o tempo que trabalhou com quadrinhos Então ele deu carta branca Faça aí o que vocês quiserem, publiquem e tal E daí a gente publicou o Capa Preta Só que agora, isso lá em 2019 Só que agora, quatro anos depois O Lourenço que a gente tem com sequelas Já é outro do Capa Preta A relação dele com os quadrinhos Ela foi transformada nesse tempo Isso não sou eu que tô dizendo, tá? Foi ele mesmo Eu pedi permissão pra o Lourenço Pra reproduzir um áudio que ele me mandou no WhatsApp Vamos escutar junto o que é que ele diz aí Muito lindo, Tiago Muito lindo E tem... Eu quero fazer algumas ressalvas importantes Primeiro que não era na Vila Mariana Que eu escrevi O Cheiro do Ralo, né? Porque eu morava no Tatuapé Eu moro pra cá depois Segundo que tem uma coisa muito importante Ah, eu não me trato com Jack Daniels Meu fígado não aguenta mais Bourbon Eu tomo só os whisky escocês Que não seja Bourbon E que seja os mais vagabundos Oito anos são os meus preferidos JB, Ballantines, Black and White Esses daí Mas uma coisa que é muito importante na minha vida Nessa trajetória Que mudou completamente É o carinho que eu ganhei dos leitores Através da Comic Zone O resgate que vocês fizeram De um público totalmente novo De os meninos Eu tive essa experiência Na CCXP Na Monstra Quando alguém me aborda Vocês fizeram isso Esse resgate E isso mudou a minha relação com o quadrinho Tanto é que eu voltei a ler quadrinho É um público muito carinhoso Eu acho lindo o carinho Que eles têm pela Comic Zone Eu acho linda a Comic Zone Eu acho lindas as edições Isso é muito importante de constar A minha relação Que eu realmente era um Meio excluído do meio Meio enjeitado Um anão Um anão corcunda Não pode falar essas coisas Tem um termo pra tudo isso Deve ser uma pessoa de tamanho Desvantajado Com uma saliência nas costas Mas é muito importante pra mim O que vocês fizeram Muito, muito Fizeram E trouxeram um público Que tem um afeto por mim Um respeito que é Emocionante Me emociona Beijo, beijo Vou lá comprar beterraba Beijo Esse áudio aí Ele me mandou Em resposta A introdução Que eu escrevi Pra o livro Sequelas Nessa nova edição Vou falar mais sobre isso Daqui a pouco Mas eu fiquei muito emocionado A primeira vez que eu vi E eu percebi Essa mudança Na forma como o Lourenço Encara hoje Os quadrinhos Porque se no capa preta Como eu disse Ele não estava muito envolvido Ele, sabe Deu carta branca Pra que a gente fizesse O que a gente achasse necessário Dessa vez A gente trabalhou ali Junto, sabe Eu via ele empolgado Primeiro, né Na parte Na escavação arqueológica Ele e o Ferreira Lá no apartamento Pra pegar todo o material Que ia fazer esse livro Mas depois disso Aqui trabalhando E daí eu Ó Tá tudo certo aqui Ah não Você tá massa Encontrei isso aqui também Ah não E se a gente fizesse assim Então é um novo momento Em que ele tá cheio de ideias Em que ele tava realmente participando E isso Ajudou a gente A fazer um livro Muito maior E fazer uma edição Realmente como a gente queria Que era uma edição Expandida, né Então Ah sério Foi Foi incrível Foi incrível Desculpa se eu tô gaguejando Mas é porque Sei lá, velho Foi Vocês lembravam que eu tava Com uma barbona aqui Assim e tal Mas é porque Eu passei assim Um mês assim Que eu só fazia sequelas E daí eu falei Não, eu só vou tirar a barba Quando eu terminar De editar essa porra desse livro E agora, né Já foi pra gráfica E eu fiz a barba, né Deixa eu falar da edição Antes de falar sobre os detalhes dela, né Porque ela já tá em pré-venda O link é o primeiro Que tá na descrição Comprando através dele Você garante a sua edição Com 30% de desconto Tá Vai sair aí por 83 reais E como eu sempre digo Quando você receber na sua casa Você vai ver Que valeu Cada centavo Tá certo E além do link Pra nossa pré-venda A pré-venda sequelas Eu vou colocar o link Pra todos os outros livros Do Lourenço Não apenas Os que a gente editou Aqui na casa Mas aqueles que são editados Pela companhia A gente aqui Eu acho que o importante Não é Ah, não Só vai comprar O que eu tô publicando Não, cara Eu quero que vocês Têm acesso A tudo que o Lourenço fez Porque Como eu disse A gente tem muita sorte De tá vivendo No mesmo tempo Que esse cara Sabe É demais É o maior Quadrista vivo E você tem que aproveitar isso Então eu vou colocar o link Da nossa pré-venda Vou colocar o link Aí dos outros produtos Relacionados Ao Lourenço Inclusive o Astronauta Tá com quase 70% De desconto na Amazon Sai por menos de 30 pontos É um pecado Se eu não pegar isso aqui Tô falando do Astronauta Que nós publicamos Em 2021 Tá Mas voltando Então Sequelas Agora 30% de desconto A nossa edição Ela tem o mesmo Projeto gráfico Do Capa Preta E do Mundo Pet Então tem um projeto Gráfico que dialoga Com esses dois livros aqui Tem o mesmo formato Tem 216 páginas Em papel Pollen Bold De alta gramatura As 160 primeiras páginas São em preto e branco Porque são quadrinhos Que foram publicados Em preto e branco E a partir daí A gente tem O restante Em cores Pra dar uma comparação Pra você A gente vai falar Sobre as diferenças Entre a edição da Devi E a edição da Comic Zone Mas a edição da Devi Tem pouco mais de 150 páginas Tá Então a da gente Tem 216 páginas Tudo impresso na Ipsis Capa dura Verniz localizado Lombadinha arredondada Sério A edição vai ficar maravilhosa Já tá em pré-venda O link é o primeiro Aí na descrição Beleza? E vamos lá Falar um pouquinho Sobre como é Que esse livro O que é que você vai encontrar Nas páginas Do Sequelas O Sequelas Ele é uma coletânea De histórias curtas Que foram produzidas Pelo Lourenço Ali no começo Da sua carreira Mas nessa edição expandida A gente colocou coisas Que ele fez Um pouco mais tarde Chegando até o ano De 2010 Beleza? Então o livro abre Com uma introdução Escrita por este Que vos fala Normalmente Eu costumo convidar Pessoas melhores Do que eu Pra assinar as introduções E prefácios Aqui das publicações Da Comic Zone Só que Honestamente Eu acho que não existe Ninguém mais Capacitado Neste ponto da história Pra falar Sobre Lourenço Mutarelli Do que eu Porque Durante o processo De edição Do Sequelas Cara Eu vi Todos os documentários Do Lourenço No Youtube Todas as entrevistas Todo o podcast Reli os livros Reli os quadrinhos E olha que eu não tenho O costume de ler As coisas que a gente Edita aqui Na Comic Zone Mas eu relio O Mundo Pet O Capa Preto O Astronauta Então assim O meu mundo Por um momento Ele estava girando Em torno Do Lourenço E daí Quando chegou a hora De escrever o prefácio Eu pensei Bicho Quer saber Quem vai escrever Essa porra sou eu E modéstia a parte Ficou muito bacana Nesse prefácio O ponto de partida Eu quis contextualizar O Sequelas Feito ali Em 98 E o Sequelas Feito agora Em 2023 25 anos depois Quais são as diferenças Entre esses dois Lourenços E acredite São dois Lourenços Completamente diferentes Tá certo? Então o contexto Daquele áudio Que eu toquei no começo Foi justamente isso Quando eu mandei A introdução Para o Lourenço ler Então ele fez Aquelas Aquelas anotações Eu não morava Na Vila Mariana Eu morava No Tatuapé Eu não bebo Eu achava que ele bebia Jack Daniels Na verdade ele bebe Ballantyne E daí ele falou Aquela terceira coisa Que eu Depois incluí No texto Sobre a relação dele Com os quadrinhos Ter sido transformado Pela publicação Do Capa Preta E do Mundo Pet Enfim Foi Então eu escrevi a introdução E o livro Ele é dividido Em capítulos O primeiro capítulo Se chama Solidão Esse capítulo Tem apenas uma história Que se chama Solidão E que foi Durante algum tempo O cartão de visitas Do Lourenço Ele fez essa história E com essa história Ele ia Nas várias editoras Da época Para se apresentar E tentar conseguir um trabalho Essa história Solidão Inclusive Ela está aqui No Overdose Só que Essa aqui É uma segunda versão Ele fez Primeiro A Solidão Esse que está No Sequelas Depois ele refez E colocou Aqui No Overdose Então A história Que você vai ver No Sequelas É a primeira Primeiríssima história Já feita Pelo Lourenço Mutarelli Depois a gente tem Um capítulo Que se chama Fanzines Por quê? Porque ele não conseguiu Um trabalho Ele não conseguiu O lugar onde publicar E ele decidiu Se auto-editar É então Nesse momento Que ele faz O Overdose O seu primeiro fanzine Ele faz o segundo fanzine Que é o Solúvel Então Nesse capítulo Você vai encontrar Histórias Do Overdose Histórias Do Solúvel Também vai encontrar Histórias De uma mini revista Que ele fez Chamada As Impublicáveis É nessa revista Que você vai ver Personagens Como o Pintagol E o Champion Esse daí Só quem é Fanzaço Do Lourenço Conhecia É a primeira vez Que esses títulos São publicados Num livro mesmo E não tinha No sequelas original Tá certo Aí em seguida Vem o capítulo Revistas Quando ele finalmente Encontrou um lugarzinho Ali nas revistas E uma particularidade Dessa época Que ocorre ali Entre 89 e 90 É que As revistas do Brasil Elas publicavam Muito humor Era o auge Da espécie com banana Da circo E tal Então Pra você conseguir Ser publicado Basicamente Você tinha que fazer humor E não era exatamente O gênero de quadrinhos Que o Lourenço Queria fazer Que ele queria perseguir Mas ele acabou Fazendo humor Então A primeira Revista O primeiro quadrinho Que ele vende Pra uma revista Foi O Cãozinho Sem Perna Uma história Que ele vendeu Pra Animal Só que não foi A primeira publicada E isso tá Contado lá No livro Como O tema Da revista Animal Do mês Do suplemento Mal Que vinha dentro Da revista Animal Como o tema Da Mal Era rato Então pediram Pra ele fazer Uma história Protagonizada Por algum rato E foi então Que ele fez O rato R-A-T-T-U Que foi o primeiro Quadrinho publicado Do Lourenço Mutarelli Mas não foi o primeiro vendido O primeiro foi O Cãozinho Sem Perna Mas tá lá Nesse capítulo O rato O Cãozinho Sem Perna Algumas paródias Que ele fez Com a turma da Mônica E tal Então tá tudo aí Dentro desse capítulo Revistas Depois a gente tem Um capítulo Que se chama O Nada E esse capítulo Ele reúne Três versões Da mesma história Que é a história O Nada E é interessante Esse capítulo Porque é a mesma história Só que realizada Em períodos diferentes Da carreira do Lourenço Então elas são Graficamente Completamente diferentes Então a gente tem A primeira O Nada Primeira versão De 88 89 Que tem uma pegada Mais parecida Com o trabalho Que ele realizou Por exemplo Em Overdose Uma coisa Uma estética Mais punk Mais suja A segunda versão Que ele já tá Bastante influenciado Ali Por essa fase Meio humor Tentando Meio que Conseguir um espaço E ser publicado Nas revistas Na época Um estilo gráfico Que lembra muito O Marcate Por exemplo Que era amigo Do Lourenço E quem ajudou Ele a publicar Os fanzines O Overdose E o Soluver E uma terceira versão De O Nada Que foi feita Em 94 E que já tem Um estilo Que parece muito O Lourenço Que a gente veria Em Desgraçados Que é a segunda história Aqui Do Capa Preta Então veja São três versões Graficamente Completamente diferentes Da mesma história Eu daria tudo Pra ver uma quarta versão Vamos fazer Um financiamento coletivo E dar um caminhão De dinheiro Pra ver se o Lourenço Topava fazer Uma quarta versão Do Nada Ia ser muito foda Então Esse daí É o capítulo O Nada Depois A gente tem um capítulo Que se chama Resignação E esse capítulo Se chama assim Primeiro Porque tem uma história Chamada Resignação Que é uma das melhores Do álbum Na minha opinião Esse capítulo Reúne histórias De um período Pós-transubstanciação Que é quando O Lourenço Finalmente se encontra Graficamente Ele encontra Um estilo Tudo que ele fez antes Ele meio que Tava tateando Tentando se descobrir É no momento Que ele faz Transubstanciação Desgraçados Eu te amo Lucimar Confluência da Forquilha Que ele meio que Se descobre Então as histórias Curtas que ele faz Nesse período Estão Nesse capítulo Chamado Resignação Que além das histórias Que já estavam Dentro do Sequelas Reúne também Histórias inéditas Como uma série Que se chama Medo D Que eu adoro Que fala de Fobias e tal E o estilo gráfico Dele ali Está Impecável Já é o Lourenço Que a gente Reconhece Depois disso A gente tem Um capítulo Chamado Réquiem Que republica A história Que se chama Réquiem Que foi publicada Pela primeira vez Em 1998 Dentro De uma Revistinha Que se chamava Mini Tonto Que era Uma coleção Do Fabio Zimbres Muito parecida Com esses Ugritos Que hoje se publica Pela Ugra Uma série De mini revistinhas E essa É uma história Importantíssima Talvez uma das Mais importantes Já escritas Pelo Lourenço Porque é a história Em que ele Fala sobre O sequestro Relâmpago Que ele sofreu Em 1988 Fizeram lá Festinha surpresa Para ele e tal E para levar ele Para a festinha Que os amigos fizeram Vendaram ele Enfim Essa história aí Você já deve ter ouvido falar E se você não ouviu Você vai descobrir ela Nas páginas de Hacking Essa história Ela só foi republicada Uma vez Dentro de Transubstanciação Da Devi Lá no ano 2000 E depois Ela nunca mais Foi republicada Num livro Do Lourenço Então para a gente É super importante Trazer essa história De volta Aí no Sequelas Depois disso Vem a parte Colorida Do quadrinho A gente vai publicar Pela primeira vez Também O Pato Camaleão Que é um personagem Na verdade Uma série de paródias Do Lourenço Em que ele parte Do traço De grandes mestres Dos quadrinhos Como José Munhoz Alberto Breccia Tem os brasileiros também Angeli O Fernando Gonzales Tem o Ralph Foster Tem o Charles Schultz Ele vai Partindo Do universo gráfico Desses autores Ele vai fazer Uma paródia Com o Pato Camaleão Inclusive tem uma história Que vocês vão ver Que foi censurada Mas foi censurada Pelo próprio Lourenço Ele falou assim Não Do jeito que está aqui Vocês não podem publicar Porque eu vou ser cancelado Então ele botou lá Umas tarjazinhas Então o exercício Do seu lado Vai ser pensar O que é que tinha Originalmente Nessas páginas Eu sei Mas não posso contar Depois disso A gente tem um capítulo Ensaio sobre a bobeira Onde a gente Republica Toda a série De tiras Ensaio sobre a bobeira Que ele fez Em 2010 Para o Estadão Então meus amigos Isso aí Vocês tem que celebrar Demais Porque tinha Alguns entrados Contratuais Que a gente conseguiu Resolver Para finalmente Publicar Toda a série Ensaio sobre a bobeira Que é demais Esse daí Já é um novo momento Do Lourenço O Pato Camaleão Foi feito ali Entre 99 e 2000 E 10 anos depois Saiu o Ensaio sobre a bobeira Já era um momento Em que o Lourenço Já utilizava lá Os seus cadernos Os famosos cadernos Que acompanham ele No seu dia a dia Então essas histórias Eram meio geradas Ali dentro daquele caderno Com pintura e acrílico É sensacional E o que é mais bacana A gente tem As 28 tiras Que foram publicadas No Estadão Só que daí O Estadão cancelou A série E o Lourenço Tinha mais duas tiras Que nunca foram publicadas Que vão estar Na nossa publicação Tá certo? Então esse é mais Um motivo de celebração E depois A gente tem os extras E nesses extras Meu amigo A gente tem Bati aqui Desculpa Nesses extras Meus amigos A gente tem Uma história Inédita Do Diomedes Eu não tô mentindo As únicas pessoas Que leram Essa história São aquelas Que visitaram A exposição HQBR No Sesc Belenzinho Em São Paulo Em 2013 Pra ocasião O Lourenço Desenvolveu Um dispositivo ótico Que é um esqueminha lá Em que Três camadas Se sobrepõem E formam Uma história Enfim Vou colocar as fotos aqui Pra você entender Mais ou menos Então a gente tinha Uma camada Com traço Uma camada Com as cores Uma outra camada Com a letra E quando você Olhava através Da lente Você via Essa história Inédita Do Diomedes Se formar Então essa história Tá reproduzida Dentro do nosso livro Pela primeira vez A gente também Tem uma história Chamada Inferno Que é protagonizada Pelo Chipetotec Que é esse diabinho Que ilustra a capa Além de uma reprodução Do painel Da exposição Meu nome era Lourenço Que aconteceu Em 2018 No Sesc Pompeia Enfim Meus amigos É uma edição Caprichadíssima Expandida A gente trabalhou Muito duro Toda a equipe Pra fazer isso Começando evidentemente Pelo Lourenço Agradeço mais a ele Pela implicação No projeto O meu sócio Ferreira Como sempre O Max Andrade Tenho que fazer aqui Um grande agradecimento Pra ele Porque foi ele Que redigitalizou Todas as pranchas 90% Do que você vai ver Na nossa edição Foi redigitalizada A partir dos originais Então a qualidade Tá muito mais bacana Do que O Sequelas Da Devir Agradeço também A Odacy Jr Que fez um trabalho Incrível de revisão Tá certo O livro ficou super Redondinho também Além do Bruno Moita O Jean O Fernando Gross Fernando e Paula Que compõe a equipe Da Comic Zone Enfim Todo mundo Arregaçou as mangas Pra trazer O melhor trabalho Possível Desse gênio Dos quadrinhos brasileiros Beleza pessoal Então desculpem aí O programa muito longo É porque Porra Não tinha como não falar demais Sobre o Sequelas Estou muito Muito feliz De estar publicando isso E de estar aí Completando né Essa coleção E digo pra vocês Um último recado aqui Antes de encerrar esse vídeo Não acaba por aqui Viu Lourenço Mutarelli Comic Zone É uma história Que continua ainda Por algum tempo A gente já está pensando aqui No próximo projeto Muito em breve A gente compartilha Aí pra vocês Beleza pessoal Pré-venda está no ar O link É o primeiro Na descrição Comprando agora Você ganha 30% De desconto E esse álbum Incrível Mais de 200 páginas Cheio de material ineto Sai por apenas 83 reais Tá certo Tá barato Viu Tá barato Porque esse livro Vai ficar foda E agora eu vou ficando por aqui Como sempre Não esquece de deixar aquele Bom e velho joinha E se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito Um grande abraço E até o próximo Comic Zone